Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo Aqui é um daily vlog, meu nome é Brito Almeida São vídeos diários, né? Dunas, praia, revisão, manutenção Focado em carros, tem comparativo de celular, limpeza de piscina É um canal humilde, amador, não quero ser repórter nem influencer Temos o Renegade Longitude Preto, 2020, 43 mil quilômetros Um S10 High Country, todo no plástico, quase 5 anos, 25 mil quilômetros E a gente veio fazer aqui em Fortaleza a manutenção do marca passo aqui do véi, né? E o doutor faltou, pessoal Passando aqui só pra... É um daily vlog, né? Vocês vão ver aqui a... Vocês viram a viagem de vinda, vão ver a viagem de volta agora Tô indo lá na Codismã Pegar a Jararaca, que é bem perto César Gomes tá indo pra lá Tá com um ano e meio que a gente não troca o óleo do motor Vamos lá dar uma... Uma filmada lá, trocar o óleo, né? Galera, cês vergonhice, né? Tem gente lá de Crateu, os tal lá, pessoal E eles não ligam pra dizer ou... Tanto dinheiro que o governo pega, pessoal O povo não tem um poder, né? De reclamar, assim, um... Não tem um corregedor, uma instituição Será, pessoal? E outra, eles sabem, né? Era pra ser tudo primeiro mundo, gente Tanto imposto que é pago Era pra ser primeiro mundo Chega aqui, a atendente é cansada Não tem... Não dá pra reservar? Não dá pra botar duas, três atendentes? Chega a oito horas Era pra estar aí seis horas, vinte e quatro horas Sei que a pessoa não é de ferro Por isso que existe a reserva, né? Reservar a pessoa Fica três pessoas Reservando, né? Os horários Enfim Horrível Atendem com mau gosto Filas e filas É em tudo, pessoal Um juiz também É tantos arquivos e processos, né? Estados Unidos é feito na hora Sei que se fizer com pressa, né? Tem uma pessoa inocente e tal, né? Um exemplo Enfim Era pra tudo terem vontade De livrar logo o povo De curarem, né? De ser tudo reformado Era pra ser tudo maravilhoso, né? Só vi dia quatro agora Hã? Como é? Só vi dia quatro agora Dia quatro agora, né? Hã? Gastar a ordem de novo É barata a carne É assim que depende dos sulos Cajueiro, uai, mano O pai leu ali, ó O nome do Achei um restaurante Cajueiro Se tivesse Unimed é pra onde? Pra qualquer Atendente Mas nem é de tu falar Trezentos reais por mês, né? É mais Quanto é? Pode dobrar aqui Pode dobrar aqui Viu? Ele diz Eu vou dar lá Trezentos reais Nessas carnes Foi daqui Eu tô comendo Foi daqui Que a gente veio Ê, Moutinho Tu vai almoçar em casa ou não? Vamos almoçar? Oito e dez Ele disse que ia trocar o almoço É pra ser meia hora Tua mãe meia hora Sai de Fortaleza meia hora É pra gente estar lá doze, irmão, né? Por quê? Pra fazer o almoço lá A gente chega A gente chega doze horas Lá uma hora Onze horas Não chega não, eu acho São oito Aí vai sair de agosto lá Digamos que a gente sai nove horas Dez, onze Ela tá perguntando aqui, né? Vai sair daqui nove Se for ligeiro Como eu tô pensando E se a Codes vai atender, né? Tem isso ainda Aí dez, onze de viagem, ó É, não, não Piranji É, não, não Piranji Hã? Não sai Piranji Eu errei o caminho Era por baixo aqui, ó Vai almoçar onde? Por que não vai comer no Piranji? Vai dizer que tá caro? É Errei o caminho É caro demais Mas toda pista é cheia, né? Errei o desgrama do caminho, rapaz Esse viaduto não tem como dar o Não tem como fazer o oito aqui não No viaduto, viu? Ah, se tivesse Era pra ter uma subida ali Não tem não, ó Eita, rapaz Onde é que vai ser agora o Auto com iPhone descarregado Deixa eu colocar ele aqui no cabo Que hora é, Minha? Sete horas, né? Sete e meia Leve-me na Chevrolet Codesman Pelo Waze Desculpe Não encontrei Chevrolet Codesman O teclado ele lá é É Deixa eu digitar aqui manualmente aqui Pera aí Eu vou só No teclado aqui do Waze Chevrolet Codesman Legal que o teclado é o mesmo do iPhone Aqui na Pronto H-C-Andro Leite A 200 metros Tu vira a esquerda Não Tu vira a direita Tu vira a direita Você viu digitando aqui Codesman E viu o rapaz dizendo Vira a direita Errar essa entrada de novo Feb Tiff Eu vou recalcular Se liga no combustível Vê-se Se liga no combustível Vira a esquerda Vê-se Vê-se Ele é careca Careca Eu não sabia não Ele usou palé Não Vira a direita Esse cara aí Ele tá fazendo uns vídeos com o Tirolipo Ele tá fazendo uns vídeos com o Tirolipo Olha os dois randes Uma grafite ali E um avinho aqui do lado Ele faz uns vídeos com o Tirolipo Fabinho Sofrens Quem quiser essas vozes aí É só pedindo comentários que eu mando Já mandei já um monte de vezes É mais tem que pegar a velha de todo jeito Hein? Tem que pegar a velha de todo jeito A duzentos metros Tu vira a esquerda Não Tu vira a direita Tá ruim o retorno que eu errei ali no viaduio Vê te chamar quatro mãos Mas tu tá dirigindo Vira a esquerda Vixe Ela não troca a mão Ela quer cheirar o máximo Não A gente tem uma menina pra gostar E a menina vai ficar quanto tempo? Não sei Tu vira a esquerda Não Tu vira a direita Filha do cunhado Essa é a minha filhada Vê te chamar quatro mãos Mas tu tá dirigindo Vira a esquerda Vixe Falou esquerda Eu dobrei direito É isso mesmo Minha filhada vai com a gente Vira a esquerda Vixe Vixe Vê te chamar quatro mãos Mas tu tá dirigindo Tu vira a esquerda Não Tu vira a direita Nada não Mas brincadeira É sete ponto três quilômetros 4K30 A fluidez prejudica um pouquinho Crateuza Rapaz A gente tá mandando subir O viaduto de novo Não tô entendendo nem nada Aqui Viu Tá marcando aí no GPS GPS Coisa melhor que tá em casa não Viu Acordei cedo E tomei um café Vem ali Eu fico Deixa eu Tô descabelado Eu ia virar aqui pra frontal Fiquei legal Gostei da câmera Gostei aqui do enquadramento Alô aí Bruno Paulo César da F800 Paulo César Brasil Alexandre Godói Alexandre Monteiro Nielce Alencar Valdemir Félix Elano Todo mundo aí Obrigado por assistir aqui Minhas besteiras José Nunes Josué Nunes José José Adolfo Deixa eu abrir aqui os comentários José Gomes Nicola O Youtube Fortal Forró Malvadão João Vitor Alves Virar a esquerda Vici 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 A duzentos Viram demais, deixa eu virar pra frontal aqui Vira a esquerda Vem te chamar pra tua mão, mas tu tá dirigindo Mantenha a direita aí É de piso Tá em cima do cimento aqui do canal Vira a esquerda, viz Vem te chamar pra tua mão, mas tu tá dirigindo Mantenha a direita aí É de piso Doideira, a mão aqui é na contramão Ou é um acostamento esse aqui Tu vira a esquerda, não, tu vira a direita Ah, era tipo um estacionamento Aliguatu tem umas ruas Tem umas ruas que é assim, é a contramão que é a mão É a contrária, né Aliguatu, a gente nem andou muito no centro Tem uma rua lá que é assim, tem umas ruas Você vem do lado É trocado, né, as mãos Aí um cara do Iares parou o trânsito pra me passar Obrigado aí Parabéns Eu sou desses também Vai rodar 321 quilômetros Estamos com 23 mil Estamos com 23 mil e 33 Rodados O carro, quilometragem total Sabia que eu tava onde? Sabia que eu tava lá de manhã Lá dentro do hospital Eu lhe procurei lá, para não achar, entra aí Tu riu de que? Eu fui mijar e eu não fui lá E eu botei 300 ontem, 40 litros Se liga que tem semáfora aí na frente, parece que tem radar Fala levar outra multa 40 litros, 300 e conto E uma carreta botou 2 mil reais, 300 litros 2 mil e tá 2 mil e 70 E uma carreta botou 2 mil e 70 4 quilômetros 4 quilômetros, a gente chega Código, irmão, fica a 4 quilômetros A 200 metros Mantenha a direita aí Tá certo Nós vamos do mesmo jeito, pegar a véia Esqueceu? 4 quilômetros Tá achando muito? Tá achando muito? É um Corolla Cross grafite lindo, viu? Com a descarga já pintada Mantenha a direita aí Realmente camufla um pouquinho Mas já sei onde eu tô Mas vai com cuidado Queria que dê uma maçã? Dá aí o dente Goste de comer? Cortando com a faca Olha que esporte Diz que valorizou, né? É bonito E cor azul é bonita também Cor azul é bonita Essa 10 vermelha E o X-Port azul Com isso o filme Dê laminado Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui É bem aqui à direita Ó, um Lexus Um Lexus hatch A 200 metros Tu vira a esquerda Não, tu vira a direita E o único que sai leva na pata na ferrala Vai tu, meu filho, bora-tele Vai tu, meu filho Vai tu, meu filho Bora-tele Tem uma coisa Quem tá aguentando temperatura é o S22 Outra, viu? Nunca vi Vixinha, pesada é vídeo 4K, viu? Tanto pra gravar, pra editar Tô lembrando daquele dia do suporte, né? O celular travou aqui só E sem internet também E ali com internet A 200 metros Vim na esquerda, vixi Com internet tem comida, né? É como se fosse o alimento dele Oi, ela disse Eu pensei que ela tinha entendido Entendeu? Eu pensei que ela tinha entendido Ontem que eu tinha falado com ela Eu esqueci de falar Mas pensei que ela tinha entendido Vou pra lá também O que você acha? O papai disse O papai disse Virar esquerda, vixi Nós estamos na cidade 2000 Governador Gonzaga Ou é desembargador Gonzaga Pegar a rogação no leite A direita Lá no finalzinho, pessoal Vou pegar a direita, né? Se liga que tem semáfora Aí na frente parece que tem radar Pra não levar outra multa Lá no finalzinho Aquela Jeep Tem aquele Aquela Ram, né? Aquela New Sedan Só pra vocês Se orientarem aí, né? A 200 metros Mantenha a direita aí 20 minutos de vídeo já Quando eu comprei a primeira Fulanela do Lava Jato Mantenha a direita aí Olha o Jeep 7 bancos Quando eu comprei a primeira Fulanela do Lava Jato Foi nessa avenida Um pouquinho mais atrás O motor quebrou a rosca Ele ferrojou tudo O cara disse que troca Tem que levar lá no Jeep Motor O Jeep O Jeep O motor quebrou a rosca Tem uma esteira também Que tá Fé dentro da queimada Com faixa de 3 quilômetros Deve ter cabelo dentro Coeira É só dar lá E eu ligo É só pra tá aspirado ali No rolo Dozinho Que puxa Faz Olha a coisa Mais direita A Jararaca Tá bem pro Iki Esquerda Jararaca? É a Jararaca Veio aqui pra ver Chama de cabinha O pai não vai fazer não O cara vai dizer logo 800 reais lá É só o óleo Porque é exagero Porque é só o óleo É só o óleo mesmo Não tá nem na garantia Não vai dar Uns 300 reais Só o óleo É sigla de óleo Fiat Óleo e filtro É de cabine De combustível Tem emprestado? Jéssica empresta Mas na frente Tem perigo aí Eu não sei o que não Mas vai com cuidado Tem mesmo Pois avisa mesmo Ele sabe lá né Hã? Ele sabe lá Quem? Tem um buraco aí É? Tudo ele diz aqui Tem uma polícia na frente Tem um cuidado aí Será que o César Gomes Veio de Corolla Cross? É pra tu fazer O Rodemundo Andar o Rodemundo Ah Tô muito miserável Isso olha o carro Falta 600 metros Mesmo que o César Gomes Tenha vindo de Corolla Não vai dar pra andar né O pessoal com preço E eu também não vou andar não Porque o César também não gosta E eu também não tô Tô afim de voltar também O parede de Dakar é aqui à esquerda Aqueles trollers vermelhos Novos E o dono daquele Daquele troller azul Que tava lá na Dunas Que tem o A descarga em cima do Capu Eu até chamei de locomotiva Tá aí ó O parede de Dakar Vermelho aqui do lado O que é aí Hein? Graças a Deus que o combustível deu pra chegar viu Pode sair Agora pede pra sair Pra sair a catinga Pode ir mano Foi aqui que o S10 saiu Saiu por esse portão aqui Eles compraram aqui ó Compraram aí um terreno Foi Foi O S10 171 Vou entregar Só trocar mais do motor Perra com agendamento Final Eita Minha S10 branca eu tirei Desse jeito aqui pessoal Vocês vão ver no próximo vídeo aí Eu já filmei Não fui na Terra do Sol Mas vamos ver aqui na Codesmão como é que tá Azei 71 Achei mais bonita que lá Na Terra do Sol Legal que umas tem raque de teto E outras não tem Deixa eu tirar aqui o O celular tá fervendo Ok Colocar aqui o celular no bolso César assiste todos os vídeos Já comentou aqui já Já mandou áudio Dica aí galerinha do canal Dica aí galerinha do canal Dica aí galerinha do canal Olha galera Próximo vídeo aí ó Azei 71 Que é um Cruze Ah eu pensei que era vinho É um RS Um Midnight Tracker Até o próximo vídeo pessoal Valeu Tchau 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 Tchau